Solicita o primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Filipe do Nascimento Lopes. Vereador Jelmires da Costa Gomes Filho. Vereador Jemilson Drummond de Pina, presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador José Márcio Moreira dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. e vereador Messias Carvalho da Silva. Feita a chamada a número regimental, Sr. Presidente. Havendo número regimental, para dar início aos trabalhos, declaro aberta a presença em nome de Deus e solicito ao meu secretário a fazer a leitura da pauta e comunico com seus vereadores que se encontram sobre a mesa, o livro para inscrição para o uso da tribuna livre no seu pequeno e no grande expediente. Ata da sessão ordinária do dia 2 de 8 de 2016, 4 de 8 de 2016 e 11 de 8 de 2016. Projeto de lei de número 90 de 2016, Sr. Prefeito, dispõe-se de autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente na importância de R$ 154.033,79, visando cumprir a medida judicial de recuperação ambiental da área degradada da Praia da Ferradura. Projeto de número 91 de 2016, vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, dispõe-se de otorgar a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantas, perdão, dispõe-se de denominar oficialmente como nome Travessa Jaboticaba, o logradouro público no bairro de São José. Decreto Legislativo número 49 de 2016, vereador Gilmires da Costa Gomes Filho, dispõe-se de otorgar a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantas, a senhora Eunice Tardelli, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto Legislativo número 50 de 2016, vereador Gilmires da Costa Gomes Filho, dispõe-se de otorgar o título do orçamento cidadão buziano ao senhor Ronald Rodrigo de Souza, que será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto Legislativo número 51 de 2016, vereador Genilson Drummond de Pina, dispõe-se de otorgar o título do orçamento cidadão buziano ao senhor Valdemiro Gomes de Oliveira, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara. Da ordem do dia, votação das proposições do tipo projeto de lei, número 73 de 2016, José Márcio Moreira dos Santos, dispõe-se de alterar a lei 1219 de 9 de julho de 2016, dispõe-se de incubir, como determinar o prazo de distribuição dos uniformes aos alunos matriculados na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio da Rede Municipal de Ensino e de Armação dos Búzios. 92 de 2015, Geomires da Costa Gomes Filho dispõe-se de obrigar os supermercados, estabelecimento similar a divulgação explícita de cartaz, contendo informação sobre a validade dos produtos alimentícios postos em promoção. votação da proposição do tipo substitutivo do projeto de resolução da mesa diretora, dispõe-se de substituir o projeto de resolução de número 4 de 2016, que estabelece normas, processamento do sistema de avaliação dos servidores em cumprimento ao período do estágio probatório na Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Gabinete da Presidência, Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos projetos que se encontram no pequeno expediente na sua íntegra. Projeto de lei de número 517-2016, dispõe-se de autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor que menciona e da outras providências. Prefeito do Município de Armação dos Búzios, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial junto ao orçamento geral de 2016, em conformidade com o disposto no inciso 2º do artigo 41 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 154.033,79. Órgão 7, Fundo de Meio Ambiente, Unidade 101, Fundo de Meio Ambiente, Subfunção 541, Preservação e Conservação Ambiental, Programa 154, Saneamento Ambiental, Projeto 1, Recuperação Ambiental da Área Degradada da Praia da Ferradura, valor R$ 154.033,79. Artigo 2º. O recurso do atendimento ao artigo anterior será proveniente do excesso de arrecadação, em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do inciso 2º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, conforme demonstrativo abaixo. Apuração por excesso de arrecadação, Fonte de Recurso 176, Código Ambiental, Previsão até 15 de novembro de 2016, arrecadação R$ 154.033,79. Artigo 3º. Esta lei é entrevigada na data de sua publicação, é revogando a disposição ao contrário. André Nogueira da Grama, Prefeito. Registrar a presença do vereador Geomires da Costa Gomes Filho. Registrado. O projeto de lei de número 91 de 2016 dispõe sobre denominar oficialmente como o nome Travessa Jaboticaba ao logradouro público do bairro de São José. Artigo 1º. Fica denominado oficialmente como o nome Travessa Jaboticaba à segunda Travessa do logradouro 720, localizada na prancha 27A e V do bairro São José, disposto no anexo da Lei nº 804, barra 2010. Artigo 2º. Regulamentação farciar pelo Executivo Municipal, criando o log autorizando a planta de arruamento, sinalizando o local, bem como a comunicação às concessionárias, energia ampla, água e esgoto, prolagos, e aos correios deste município. Artigo 3º. Esta lei entrevigou na data de sua publicação, revogando-se à disposição ao contrário. Sala das Sessões, Carlos Henrique Pinto Gomes, vereador, autor. Projeto Decreto Legislativo nº 49, 2016, dispõe-se de otorgar a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantes à Sra. Eunice Tardelli, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 1º. Fica otorgada a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantes à Sra. Eunice Tardelli, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto legislativo entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições ao contrário. Sala das Sessões, João Mires da Costa Gomes Filho, vereador, autor. Decreto Legislativo nº 50, de 2016, a Câmara Municipal de Armação dos Búzios no uso de sua atribuição legal resolve. Artigo 1º. Fica otorgado o título honorífico de cidadão buziano ao Sr. Ronald Rodrigues de Souza, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto legislativo entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se à disposição ao contrário. Sala das Sessões, João Mires da Costa Gomes Filho, vereador, autor. Decreto Legislativo nº 51, de 2016, autor, vereador Genilson Drummond de Pina. Artigo 1º. Fica otorgado o título honorífico de cidadão buziano ao Sr. Valdemiro Gomes de Oliveira, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto legislativo entre em vigor na data de sua publicação, revogado-se à disposição ao contrário. Sala das Sessões, 27 de setembro, 2016, Genilson Drummond de Pina, vereador, autor. Feita a leitura, Sr. Presidente. O resto é da ordem do dia. Solicito o meu secretário a fazer a leitura dos ofícios. Ofício GAPRE nº 511, de 2016, Sr. Presidente, cumprimentando nesta oportunidade e atendendo a liberação do TCRI de janeiro, processo 222, barra 2002, venho encaminhar o demonstrativo da receita corrente líquida do 4º quadrimestre de 2016. Certa atenção de V. Exª, demais pares, vale-me do ensejo a renovar a V. Exª, a protesta elevada e extinta consideração. Atenciosamente, André Nogueira da Gama, prefeito. Ofício 23 de 2016, a Caixa Econômica Federal, a sua excelência, Presidente da Câmara, Sr. Carlos Henrique Pinto Gomes, assunto contrato de repasse celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Armação dos Buzes e a Caixa Econômica Federal. Sr. Presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, informamos da celebração do contrato de repasse 835985, barra 2016, Operação 1034506, barra 07, que tem por finalidade a ampliação de unidade de atenção especializada em saúde. 2. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 499.750,00. Fundo Municipal de Saúde de Armação dos Buzes, dispensado do aporte da contrapartida, conforme a seleção do Ministério Gestor. 3. O prazo previsto para a execução do empreendimento contratado é até 1 de 3 de 2018. 4. Qualquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta agência. Espeitosamente, gerente-geral da Caixa Econômica Federal. Ofício GAPRE nº 502, de 2016. Sr. Presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a lei abaixo-discriminada, aprovada por esta Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada. Lei de nº 1.283, de 16 de setembro de 2016, que dispõe sobre estabelecer normas para adequação da cidade de Armação dos Buzes, a portaria de nº 52, de 2002, na Funasa, para implantação de políticas públicas para defesa de direitos animais em nosso município e da outras providências. Atenciosamente, André Granada Nogueira da Gama, prefeito. Ofício GAPRE nº 501, de 2016. Sr. Presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto, no artigo 79, inciso 4º da Lei Orgânica, venho encaminhar a lei abaixo-discriminada, aprovada por esta Casa e por mim devidamente sancionada. Lei de nº 1.281, de 16 de setembro de 2016, que dispõe sobre estabelecer a obrigatoriedade da disponibilização de álcool em gel antissético nos estabelecimentos bancários e similares. Atenciosamente, André Granada, prefeito. Feita a leitura dos ofícios, Sr. Presidente. Registrar a presença da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Registrado. Queria informar aos colegas que, a partir de hoje, a gente já tinha transmissão ao vivo aqui pela TV, e hoje, na verdade, entrando também pelo Facebook, dando com isso a continuidade da inovação dessa Casa Legislativa e trazendo mais uma interação com a sociedade através do Facebook e através da TV Legislativa. Então, vou dizer para os colegas, é um prazer muito grande de poder estar inovando cada vez mais esse trabalho da Câmara Municipal. A senhora a presença do meu amigo Alex, da Vila Verde, seja bem-vindo, querido amigo, junto com o nosso juninho aí, futuro vereador. Cadê ele? Sr. Presidente, chegaram aqui mais dois memorandos. Por favor, Leão. Memorando número 97, 2016, referente à ausência na sessão. Vem pelo presidente justificar a minha ausência na sessão ordinária do dia 27 de nove de 2016, terça-feira. Atenciosamente, Lohan Gomes da Silveira, vereador autor. Ausência na sessão número 46 de 2016, Sr. Presidente. Pelo presente, vem informar o senhor que o vereador José Márcio Moreira dos Santos não estará presente na sessão ordinária do dia 27 de nove de 2016, terça-feira, por tratar de assuntos pessoais. Sendo só para o momento, atenciosamente, Soraya Coelho, assessora parlamentar do gabinete do vereador José Márcio. Memorando número 69 de 2016, prezado senhor, venham através dessa informar a vossa excelência que o vereador Felipe Nascimento Lopes não estará presente na sessão do dia 27 de setembro de 2016. Atenciosamente, Carolina Pereira Lopes, assistente parlamentar do gabinete do vereador Felipe Nascimento Lopes, feita a leitura dos memorandos, Sr. Presidente. Esse aqui vai encaminhado. Ah, já está encaminhado. Hã? Mas tem requerimento de urgência? Mas tem as três? Em caminho aos projetos, o decreto legislativo de número 051, promovente requerente, vereador Genilso Turmão de Pina, ou de número 049, vereador João Míri da Costa Gomes Filho, e o decreto legislativo também 050, vereador João Míri da Costa Gomes Filho. Projeto de número 090, 2016, terá um requerimento de urgência. Solicito autorização para ir para a ordem do dia, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura do parecer do projeto de lei de número 092, requerente, vereador João Míri da Costa Gomes Filho, que dispõe sobre obrigar aos supermercados de estabelecimento similar a divulgação explícita de cartaz contendo informação sobre a validade dos produtos alimentícios. Parabéns, vereador, saindo já para a parte, finalizando, para aprovação, mostra mais uma preocupação de vossa excelência com os produtos vendidos em nossos mercados. Parabéns, vereador. Aparecer da comissão ao projeto, ante o exposto, a comissão reunida resolve acatar o relatório, opinando, portanto, pela aprovação do projeto de lei de número 92, de 2015, submetendo ao soberano plenário relatório ao projeto de lei de número 92, de 2015, trata-se de projeto de lei de iniciativa parlamentar municipal que dispõe sobre abrigar obrigar supermercados, estabelecimentos similares e divulgação explícita de cartazes contendo informações sobre a validade dos produtos alimentícios postos em promoção. Inicialmente, temos que ressaltar que a Constituição Federal de 88 introduziu o direito do consumidor como garantia fundamental e instituiu a obrigação do Estado a implementar a defesa dos direitos destes sujeitos. O projeto de lei tem por objetivo dar maior proteção ao consumidor para que os mesmos se atentem à validade dos produtos postos em promoção pelos supermercados. É prática comum desses estabelecimentos comerciais colocar em promoção produtos que estão próximos de esperar seus prazos de validade. Com isso, muitos consumidores, inadvertidamente, acabam comprando grandes quantidades destas mercadorias, sendo que, de fato, não terão tempo hábil para o consumo das mesmas. Ao obrigar os supermercados a colocar cartazes chamando a atenção do consumidor a ter ciência da validade, o projeto de lei visa justamente reduzir a chance do comprador incorrer no equívoco exposto acima. Como não há óbice legal para a matéria, legisla sobre interesse local e consumidores do município opinam pela aprovação do projeto de lei 92 de 2015. É o relatório. Amação do Bú, 19 de fevereiro de 2016, Genilson Drummond de Pina, relator. Aparecer da comissão, ante o exposto, a comissão reunida resolve acatar o relatório, opinando, portanto, pela aprovação do projeto de lei de número 92 de 2015, submetendo ao soberano plenário para apreciação. Sala das comissões, 19 de fevereiro de 2016, Genilson Drummond de Pina, relator, Joyce Lúcia Costa dos Santos, membro, Lohan Gomes da Silveira, membro. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Parabéns, vereador Gugu de Nair. Mais uma vez, um projeto importante de vossa excelência sendo aprovado hoje nessa casa legislativa. Solicito, meu secretário, a fazer a leitura do projeto substitutivo do projeto de resolução 04 de 2016, requerente mesa de diretora que dispõe sobre substituir o projeto de resolução 04 de 2016, que estabelece normas de processamento do sistema de avaliação aos servidores em cumprimento ao período do estado de probatório da Câmara Municipal de Armação dos Bozos. registrar a presença do vereador Messias Carvalho da Silva. A licença defertas da Câmara Municipal Apareceu o projeto de resolução número 4 de 2016. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e a Comissão de Seguridade se reuniram através do entendimento de seus presidentes, de acordo com o previsto no artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem apreciar conjuntamente a matéria. A proposição é constitucional, tratando-se de matéria de interesse local, nos termos do artigo 32, inciso 1 da Constituição da República, as regras de estágio probatório para os servidores da Câmara Municipal devem ser criadas pela mesma, devido à autonomia dos poderes. A forma em que este regramento está sendo feito, através de resolução, também coaduna com o prescrito do Regimento Interno desta Casa, mais precisamente em seu artigo 111, quanto à redação final do projeto de lei, atende ao disposto na Lei Complementar nº 95, barra 98. No que tange ao mérito, não se vislumbra qualquer óbice à sua aprovação, pois este é o regramento necessário e importantíssimo para que os servidores da Casa e a própria administração tenham diretriz e regras exatas a seguir no tocante ao procedimento do estágio probatório dos servidores estatutários do Poder Legislativo. Opinamos pela aprovação do presente projeto substitutivo ao projeto de resolução de nº 4, de 2016. É o parecer, maçom dos busos, 14 de setembro de 2016, Comissão de Constituição e Justiça, Filipe do Nascimento Lopes, Geomires da Costa Gomes Filho e Joyce Lúcia Costa dos Santos, Comissão de Seguridade, Messias Carvalho e da Silva, José Márcio Moreira dos Santos e Joyce Lúcia Costa dos Santos. Feita a leitura do parecer, Sr. Presidente. Em votação, Srs. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra, aprovado pela unanimidade. Parabéns a todos os funcionários da Casa Legislativa, os funcionários concursados, dando-lhes estabilidade no seu estágio probatório aqui na Câmara Municipal. A todos os funcionários concursados, aqueles que sempre foram beneficiados, nesta Casa Legislativa. Parabéns para vocês, aqui aos vereadores, cumprindo com a obrigação com o servidor público. Isso é muito importante. É, é medida judicial. Solicito, primeiro-secretário, a fazer a leitura do parecer do projeto de lei 073-2016. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Solicito a V. Exª que desconsidere, memorando, justificando minha ausência, e a registra, por favor, que eu apresento. Registrado, V. Exª, registrado, registrado. Cuidado que o Juninho vai engolir você, hein? Relatório. Relatório. Comissão de Educação, Esporte e Lazer. Comissão de Educação, Esporte e Lazer, na apreciação do projeto de lei 073-2016, de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, tendo analisado a matéria, opina pelo seguinte. Trata-se de projeto de lei de número 073-2016, encaminhado pelo vereador José Márcio Moreira dos Santos, que dispõe sobre alterar a lei de número 1.219-2016, que dispõe sobre incubir, bem como determinar o prazo de distribuição dos uniformes dos alunos matriculados na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio da Rede Municipal de Ensino de Armaçonas Búzios. O projeto de lei em estudo e análise visa única e exclusivamente o interesse público que tem por finalidade sanar os consequentes atrasos na distribuição dos uniformes escolares aos alunos da rede de ensino, estipulando prazo para sua distribuição. Tendo analisada a matéria, observa-se que o texto visa assegurar amplamente o direito à educação das crianças, dos adolescentes e dos jovens, em conformidade com a lei orgânica municipal e a Constituição Estadual e Federal. Objetiva-se também em garantir o direito ao acesso gratuito, já que, sendo objeto de ampla discussão da sociedade, devendo ter uma estratégia a ser adotada pelo poder público para que não haja nenhuma criança, adolescente ou jovem fora das escolas. Observando ainda que, diante das dificuldades socioeconômicas e similares, muitas vezes os mesmos são obrigados a abandonar a escola que sequer matriculam. Isto exposto e não havendo nada a mais tratar pela presente comissão sobre a matéria, assim sendo, não havendo, nos aspectos legais que cumprem a este relator, examinar qualquer impedimento que obste a sua tramitação, manifesta-se favorável à matéria da discussão. Messias Carvalho da Silva, relator, parecer da comissão, ante o exposto uma vez atendidas todas as prescrições constitucionais, legais e regimentais que competem à presente comissão de Educação, Esporte e Lazer, acatamos o parecer do relator ao projeto de lei de número 73 de 2016, Sala das Comissões, 9 de setembro de 2016, Mercês Carvalho da Silva, relator, Genilson Romão de Pina, membro, Carlos Henrique Pinto Gomes, membro. Feita a leitura, senhor presidente. Em votação, senhores vereadores que forem infavoráveis, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Parabenizo também, apesar de não estar na presença, está aqui na sessão de hoje, vereador José Márcio Moreira dos Santos, pelo projeto importantíssimo também para o município. Solicito, primeiro secretário, fazer a leitura do requerimento de urgência, por favor. Requerimento de urgência especial, número 20 de 2016, vereadores que estão subscrevendo atendendo o interesse público, o que vessa no artigo 118, parágrafo 3º, inciso 7º, do regimento interno desta Casa, por tratar de matéria de alta relevância, requerem na forma regimental, ouvido soberano plenário, urgência especial junto às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, na tramitação dos projetos de lei número 90 de 2016. Sala das Sessões, 27 de setembro de 2016, Messias Carvalho da Silva, Lohan Gomes da Silveira, Joyce Lúcia Costa dos Santos, João Mires da Costa Gomes Filho. Feita a leitura, Sr. Presidente. Reboadação, Srs. Vereadores que foram favoráveis, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. O vereador Genilso Trumont, seu tempo regimental, cinco minutos. Caso possa ser a lei, essa arte interessante. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, assistência, meu cordial bom dia aos internautas também. Reta final, a gente está há cinco dias ao termo das eleições. Antes, eu queria parabenizar o vereador Gugu, que dá o título de cidadão Ronald Rodrigues e a medalha a Eunice Tardelli. Ronald, da papelaria. Ronald, da papelaria. E também o título que eu concedi a Valdemiro Gomes de Oliveira, Mirinho. A população toda tem certeza que conhece. E a gente está há cinco dias. Você para o da oficina? A gente está há cinco dias para definir o processo eleitoral para os próximos quatro anos da nossa cidade. Então, a gente ouve muitas coisas na rua, pessoas falando que está muito desacreditado da política, que a política está sem crédito, que não quer mais votar, que não quer saber. Mas é bom lembrar que alguém vai ganhar a eleição. independente que você vote ou não, que você vote em A ou em B. Mas se você for votar, você tem pelo menos a chance de votar naquele que você acha que seja o melhor para a cidade. Então, além de ser um dever cívico do cidadão, é importante para que ele vote e que ele mude o pensamento dele em relação à política, que ele coloque alguém que realmente ele acredite que vai mudar a cidade. A nossa cidade está vivendo momentos terríveis. Esse final de semana aí, praticamente uma chacina na Raza, onde duas ou três pessoas morreram. a Praça da Raza, uma praça que ficou muito bonita, um espaço, mas hoje, infelizmente, os pais têm medo de que seus filhos vão para essa praça, porque virou um ponto de drogas, não só na Raza, mas como no centro da cidade também. E as praças da nossa cidade estão virando ponto de drogas e ponto de prostituição, coisas que nós nunca havíamos ouvido aqui na nossa cidade. Então, é o momento onde você vai ter para ver se realmente a cidade está boa ou se é possível mudar. Eu estive visitando a vereadora Jorge e a vossa excelência também teve lá na época, me lembro, o vereador Gugu também teve, no centro dos idosos, onde há mais de um ano atrás, a vossa excelência vai lembrar, há quase um ano e meio, onde a secretária ainda era Cláudia Carrilho, para vocês terem a ideia, tem mais de um ano que ela saiu, a bomba da piscina, a vereadora Gugu, estava queimada. E nós fomos lá conversar, na época conversamos com ela, ela disse que não tinha recurso e tal, isso tem um ano e meio, um ano e meio. Os idosos estão há um ano e meio sem fazer a hidroginástica porque a bomba da piscina estava queimada. Olha o absurdo. E aí, numa reunião que o prefeito teve agora, a vereadora Gugu, ele falou, e na empolgação do discurso, o vereador Henrique gosta de falar, no calor da emoção, como o nosso presidente costuma falar, no calor da emoção, o prefeito disse assim, e está lá a piscina com água quente para a nossa população, para os nossos idosos. Aí o assessor dele fez assim para ele, não consertaram não o prefeito. Aí ele disse, não consertaram, mas nós vamos consertar. E aí, mandou realmente, mandou consertar. E aí, o que eu quero dizer com isso? E aí, muitas pessoas vão lá, é lógico que, de uma certa forma, com o atraso ou não, é importante que se coloque. Mas a gente vê lá, alguns puxa-sacos do prefeito, que vão lá no Facebook, e colocam, parabenizando o prefeito, parabéns prefeito, resolveu o problema da bomba da, pelo amor de Deus, um ano e meio, sem funcionamento, aí quando, com o atraso que funciona, vê um monte de puxa-sacos, ali no Facebook, dizer, parabéns, é isso aí, sabe, uns comentários, eu até entendo que antes, tarde, que nunca, mas, é preciso avaliar, essa demora, porque essa mesma demora, vereador Gugu, que está para consertar uma bomba de uma piscina, ela está no atendimento no hospital, ela está na entrega dos uniformes dos alunos, então, você eleitor, pense muito bem, porque esses quatro anos, a gente está vendo aí, pagando para as meninas ficarem ali no sol, de oito horas da manhã até cinco da tarde, pagando uma merreca, uma mixaria, tirando a autoestima do cidadão, no momento que ele está em dificuldade financeira, que a gente sabe que o país atravessa, que a cidade de Búzios não é diferente, onde o desemprego é o maior da história da cidade de Búzios, e aí a pessoa não se vê em outra alternativa, a não ser aceitar esse recurso que o prefeito está dando, para ficar ali de oito da manhã até cinco horas da tarde, segurando uma bandeira, numa questão de desmerecer até o potencial dessas pessoas que poderiam estar trabalhando em diversos segmentos das áreas administrativas e do turismo da nossa cidade. Então, nós temos aí cinco dias para pensar se esse recurso, se essa forma com que o governo vem tratando os seus servidores, tirou 20% do salário dos servidores, colocando os servidores em situação em que eles não gostariam, obrigando a fazer coisas que eles não querem, participar de reuniões, participar de comícios, participar de caminhadas, e aí serão quatro anos que não poderão ser mudados depois. Então, pense bem, porque esses quatro anos vão custar o atendimento do seu filho no hospital, o atendimento do seu pai nos módulos de média de família, que está indo lá hoje os idosos e não consegue remédio, não tem remédio para diabetes, não tem remédio para hipertenso, e essas pessoas estão penando nos módulos de média de família, onde foi totalmente desmantelado a função do módulo médico de família dos PSFs é levar a saúde na casa do paciente, levar o profissional, levar o médico, levar o agente de saúde, levar o enfermeiro, e está sendo feito totalmente o contrário. O paciente com 70, 80 anos de idade está tendo que sair da sua casa para ir até o módulo médio de família em busca de remédio, que quando ele chega lá e não consegue. Vai no hospital, quatro, cinco horas para ser atendido. Quando quer fazer um exame, leva quase um ano para fazer um exame, para fazer a cirurgia, dois, três anos. Na semana passada eu falei aqui, uma menina que trabalha comigo lá, a prima dela, recebeu um telefonema, vereador João Mires, ela recebeu um telefonema da Secretaria de Educação, a menina lá da rasa, falaram para ela, você é a filha do fulano e tal, sim, pode trazer o seu pai na semana que vem para fazer o exame, uma tomografia que ele tinha que fazer, pode trazer o seu pai na semana que vem para fazer o exame, que já foi autorizado. Ela falou, mas como assim? Meu pai já faleceu ano passado, já tem um ano que meu pai faleceu. Então, essa é a saúde, vereador, são 15 minutos, mas tudo bem, eu vou concluir. Só para informar a V. Exª que já tinha ido para a hora do dia, a hora do dia 5, desculpa, não, mas... Não, não tem problema não. Tudo bem, então para finalizar, que o meu tempo já esgotou e respeitando, você tem cinco dias para você pensar se todos os serviços desse município, principalmente saúde, educação, coleta de lixo, o esgoto indo para a praia, poluindo todas as nossas praias, se é isso que vocês querem ou se vocês querem mudar. Obrigado, um bom dia. Obrigado, vereador, pela compreensão. Vereador Gugu, que é para inventar a doce excelência. Está perto do arranho? Está perto do arranho? Está perto do arranho. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, assistência presente, nossos amigos internautas. Gostaria de registrar aqui a presença do nosso amigo, candidato a vereador, Likuri Pataxó. Seja bem-vindo. Espero que o seu trabalho seja reconhecido e que ano que vem possa estar aqui, assumindo a cadeira e buscando sempre o interesse da sociedade. Muito bem-vindo. É, faltando agora cinco dias para a sociedade decidir como ela vai ser tratada nos próximos quatro anos. não adianta ficar reclamando nas redes sociais. Eu, como vereador, pontuar os erros do prefeito, como foi a assinatura daquela coisa ridícula que foi permitindo que o esgoto do Rio Una viesse aqui na nossa cidade, ele assinou, o prefeito que queimou a rede dos pescadores, o prefeito que tentou rejuntar a rua das pedras, o prefeito que fraudou o boletim oficial, o prefeito que não respeitou essa casa onde a gente aprovou um orçamento ele publicou o outro e não respeitou o taque feito no Ministério Público, o prefeito que encaminhou para essa casa do vice viajar, ele viajar e o vice não assumir, o prefeito que no seu plano de governo falava que a saúde iria melhorar, o prefeito que não construiu uma creche não construiu uma escola. Eu posso ficar aqui citando alguns exemplos do que ele não fez, é o remédio que falta, é o exame que falta, é o uniforme que demorou três anos, mas não adianta eu ficar gritando aos quatro cantos dessa cidade se você, eleitor, é um dos responsáveis ou o principal responsável, porque é você que vai decidir como você vai ser tratado nos próximos quatro anos. É através do seu voto que você vai dizer. Esse ano, esses próximos quatro anos eu quero ser tratado de uma forma diferente. Se vocês gostaram desses quatro anos de administração, reeleja o atual prefeito. Se não gostaram, procure o que é melhor para a sociedade. Eu lhe garanto que uma empresa, vou dar um pequeno exemplo, um supermercado, não colocaria um funcionário para trabalhar no caixa logo depois dele roubar 13 milhões. E aquele mesmo funcionário ir trabalhar no COF ou numa agência bancária, a gente já sabe do currículo dele, como é que é, e ainda promovem esse funcionário a administrar 228 milhões. É a população que vai decidir. Esse funcionário, quando esteve lá no supermercado, já disse o que veio. Aí, agora, além disso, ele é promovido. Então, você, eleitor, tenha responsabilidade com o seu voto. Porque vai ser vocês que vão decidir como vocês vão ser tratados nos próximos quatro anos. Bom dia a todos e fiquem todos com Deus. Só que eu vou. convoco o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Seu tempo regimental é de cinco minutos. Seu presidente, caros colegas vereadores, bom dia, bom dia, assistência, um prazer ter nossa manhã aqui. Mas eu queria, do mesmo modo, estamos aí antecipando pertinho das eleições, da eleição, que é no domingo, feira do Messias, onde a população vai ter o direito de expressar seus sentimentos. O que, às vezes, me deixa um pouco, não independente do que quem comenta ou quem deixa de comentar, há uma corrente querendo unir na cidade para ganhar do prefeito. Se tudo isso que o prefeito está ruim, o prefeito está na liderança para ganhar a eleição, eu fico preocupado, fico olhando para mim mesmo, Messias. Será que, o que está havendo isso? Quanto mais fala do prefeito, o maior prefeito aumenta o seu ibope, entendeu? Em termos de situação política em nosso município. A gente sabe que muita coisa foi feita, a gente sabe também que muita coisa tem que fazer, a gente sabe também que muita coisa que tiveram que ser feita e não fizeram durante um bom período. Eu sempre falo que hoje nós estamos vivendo um novo tempo, um novo momento político dessa cidade, onde as correntes políticas, aquelas que querem avançar, aquelas que querem transformar, aquelas que querem mudar, têm uma posição e aqueles que querem voltar, tentam relembrar o passado, talvez, que não deixa muito a população animada para querer retornar um novo, um tempo passado. Na verdade, a população de Búzio quer viver um novo tempo, tempo esse de renovação, tempo de realização, tempo de fazer. Só comentar, vereador, Eugênio, com relação ao idoso, realmente, às vezes, tem algumas falhas. Até na nossa casa, às vezes, a gente tem coisa que a gente deixa para depois e acaba não fazendo, mas sempre prorrogando. Mas o mais importante foi a iniciativa de ter hoje uma casa do idoso, queira ou não queira com esse problema, e Boa Senhora sabe disso, da importância da cidade ter, independente disso, hoje, na região dos lagos, Búzios, tem um avanço muito grande com relação ao tratamento do idoso, na nossa cidade, coisas que não tinham na nossa cidade. Entendeu? Então, ah, porque queimou uma bomba, realmente queimou uma bomba, e é uma coisa que tem que ser feita imediata, não pode levar tempo, eu acho que tem que criticar realmente, entendeu? Mas o mais importante é que se aconteceu alguma coisa. Então, gente, estamos aí, eu estou na coligação, a coligação PP-PMDB, eu estou aí na disputa como vice-prefeito da cidade, espero ser consagrado no domingo e poder trabalhar cada vez mais com os vereadores que vão ser reeleitos aqui, aqueles que estão buscando aqui, com certeza, vai ter em Henrique Gomes um parceiro, um amigo, um irmão, aonde vão estar, tipo, na ouvidoria, em todas as secretarias do nosso município, vereadora, para poder realmente atender a reivindicação da população. A gente sabe que administrar é muito difícil, o vereador Genilson, por exemplo, foi secretário durante dois anos no governo de André, realizou alguma coisa, poderia ter realizado mais, mas realizou alguma coisa o vereador Genilson, dois anos com o prefeito André, entendeu? Então, na verdade, são, é política, é política, você viveu, hoje eu não quero viver mais, entendeu? Mas, ficou, não estou criticando, vossa excelência, cumpriu com o papel de vossa excelência como secretário, mas esteve junto com o prefeito André durante dois anos, sendo secretário de obra do município, isso não se nega, então, hoje é muito fácil dizer aqui que as coisas não prestam, eu tive lá uma oportunidade, como eu fui também no governo de Mirim, eu também fui no governo de Mirim, você sabe disso, entendeu? Então, deu o melhor, o melhor de mim para mim, o vereador fica nervoso quando a gente fala isso, não é não, é realidade, então, na verdade, vereador, a população vai escolher e vai escolher no domingo, e no domingo à noite, talvez na semana que vem o discurso de vossa excelência que seja diferente aqui, não vai ser o mesmo, se o prefeito André ganhar, talvez o discurso não vai ser o mesmo, vai ser diferente, entendeu? Porque tem alguém novo por mais quatro anos, então, é uma coisa natural, política é isso, você tem que estar dentro daquilo que você entende, que você acha que é o melhor para você trabalhar em função da cidade, então, eu estou nesse momento, vereador Gugu, nessa nova trajetória política, vou contribuir muito, quero que todos estejam juntos para contribuir, vereadora Joyce, quero ser de volta, vereador Gugu, vereador Messias, Lohan, entendeu? Aqui estão disputando para estar aqui, para poder contribuir com a cidade, né? E esse é meu propósito, essa é a minha vontade de fazer cada vez mais para a nossa cidade. A segurança, o tráfico de drogas, briga, um mande do mato no outro, o culpado é o prefeito, daqui a pouco, a briga de marido com mulher na casa é culpa do prefeito. Ah, fala sério, né? Assim, não dá. Obrigado, obrigado, presidente. Um abraço. Convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa de Santos para fazer os cinco minutos finais. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistência, agora nessa inovação de não só a sessão online transmitida no Facebook, mas filmada, passando ao vivo nesse exato momento para todos os internautas acompanharem. Então, eu quero nessa hora, senhor presidente, defender com muita propriedade a Câmara Municipal. Eu quero defender aqui alguns amigos, vereadores, que tiveram à frente de um trabalho. Porque existe aí, e a gente tem ouvido, às vésperas das eleições, faltam cinco dias, mas tem muito pré-candidato, e aí a gente tem que falar isso de outros grupos, e a gente já sabe que até do grupo mesmo, que começam a falar da Câmara e que dizem que a Câmara tem que ser toda renovada, e eu concordo que a cada vez a gente tem uma oxigenação na Câmara, porque é democrático, faz parte, são novas cabeças pensantes para a política pública do município. mas eu tenho que defender aqui projeto. Eu não vou usar, senhor presidente, aqui o plenário para fazer palanque político. Eu defendo projeto que realmente some para aquelas pessoas que estão na assistência e para aquelas que estão nos ouvindo de casa. Então, eu quero defender, vereador Gugu, essa Câmara. Eu quero mandar um recado para aqueles que estão de plantão, dizendo aí que a Câmara tem vereadores que não fazem nada. Eu não concordo. Nós começamos aqui no meu primeiro mandato e nós defendemos um orçamento participativo. É programa, é projeto. Orçamento participativo que eu indiquei, presidente, como um programa vinculado ao gabinete do prefeito, porque Rio das Ostras, por exemplo, tem um orçamento participativo. E qual foi a nossa participação? Trazer, embora não fosse da nossa prerrogativa, porque o orçamento deveria ser do gabinete, do prefeito, mas nós trouxemos aqui as associações de moradores. E foi um trabalho belíssimo, um trabalho da Comissão de Orçamento e Finanças, da qual eu participei há alguns anos. E as associações vieram e apontaram para nós as suas prioridades. A Associação de Sem Braças apontou a prioridade na questão da drenagem, das últimas chuvas que caíram 18 de dezembro de 2013, que deixou o bairro debaixo d'água. Nós aqui apontamos e colocamos como emenda no orçamento um valor para que as bombas fossem compradas, houvesse a drenagem de Sem Braças. A gente viu apontamentos importantes do bairro de José Gonçalves. Enfim, foram tantas ruas calçadas no loteamento atrás do hospital, hoje está lá em frente à Igreja Metodista, belíssima. As pessoas passavam e a gente via as dificuldades dessas pessoas. Então, o Orçamento Participativo foi um programa que nós fizemos aqui pela Comissão Mista de Orçamento, Comissão de Finanças e Orçamento. E aí eu quero falar sobre, com relação à segurança, que também colocamos na emenda, como emenda, para que câmeras fossem instaladas na cidade. E a gente espera que agora, bem próximo, 2017, a gente consiga ter a nossa parte aqui feita. E aí algumas pessoas perguntam ao presidente, mas e a segurança? Hoje, a Comissão de Segurança, ela tem feito um trabalho, cujo o presidente é o Lohan, participamos eu e o Zé Márcio, de ir na Lerje, de conversar com a Comissão de Segurança da Lerje, conversar com a deputada Marta Rocha. Fomos levados ao presidente da Casa Civil, ao chefe da Casa Civil, para falar sobre um contingente maior de homens dentro da nossa cidade. Conversamos com o comandante do 25º Batalhão, para termos mais efetivo, e a gente sabe hoje das dificuldades que o Estado enfrenta. Então, eu estou falando de pensar a cidade, eu estou falando de projeto, falar de segurança, falar das nossas crianças com o Plano Municipal de Políticas Públicas para a Criança e do Adolescente, de maneira que a gente evite o que a gente viu acontecer e que tem acontecido em diversos bairros da nossa cidade. É erradicar, é tirar essas crianças, os nossos jovens, dessa vulnerabilidade de estar aí sendo assediado pelo tráfico de drogas. É política. Por isso, eu encaminhei uma indicação que foi votada aqui na Câmara, na sessão passada, por unanimidade, para termos o nosso Plano Municipal de Políticas Públicas para a Criança e o Adolescente. Pensar na criança e no adolescente desenvolvendo suas aptidões culturais, esportivas, intelectuais, é esse trabalho que eu venho, vendo a Secretaria de Educação ter, senhor presidente. E aí a gente tem que falar que hoje as nossas escolas municipais são poucas no Estado do Rio de Janeiro com essa crise toda que conseguem ter três professores dentro de sala de aula. Me diz aí, me aponta, qual é a escola no Estado do Rio de Janeiro que tem conseguido ter três professores. Primeiro regente, segundo regente e um de apoio. E com uma responsabilidade muito grande trabalhada na inclusão, ainda que ela e muito precise avançar, mas a gente tem tido professores que para estar como professores de inclusão tem que mostrar trabalho, Alessandra. É com certificado, é com provas e títulos, não é mais indicação, não. É aquele que realmente comprova experiência. E resultado disso? Aumento do IDEB, o nosso índice do desenvolvimento da educação básica, escola Antônio Alípio, na pista de skate, a média que antes nós tínhamos, vergonhosa, presidente, era a média 3,5, 4,0, 5,0, assim, esperando muito e torcendo, sendo otimista. E nós conseguimos o melhor índice nesse ano, porque ele vem sendo aumentado gradativamente. E nós alcançamos esse ano média 7 na escola Antônio Alípio. O nosso curso de formação de professores, que é uma escola técnica, a gente vê aí outros municípios que são três anos, aqui no nosso são quatro. Nós aumentamos e vimos isso acontecer com mais três turmas de ensino médio no INEF, porque ensino médio é atribuição do Estado. E a nossa meta agora, senhor presidente, é que a gente consiga mais escola de ensino médio. A nossa meta agora, e eu vou propor como emenda no orçamento e a construção da clínica da mulher, a nossa meta agora, e eu vou propor como emenda carimbada, é que a gente tenha mais um CAAP no bairro da Rasa, que é o Centro de Apoio e Aprendizagem com Crianças com Dificuldade de Aprendizagem. Estamos falando de meta, de projeto. Eu quero parabenizar essa Câmara, eu quero parabenizar o vereador Gugu Geomires, que esteve à frente da Comissão dos Direitos de Defesa do Consumidor, e que nós vimos projetos importantes, Geomires, que foram aprovados, os bancos foram convidados, vieram para cá, tiveram que vir para cá, para a sala de comissão. Aí, vai dizer lá fora que o vereador só trabalha duas vezes na semana? Discordo, vereador. A gente tem que defender a casa legislativa, porque nunca se houve um trabalho tão grande. Fiz aqui a revisão do Código Tributário. E eu venho falando ao longo dos anos que acabou os royalties, acabou. E a cidade precisa se reinventar, a cidade precisa pensar cada vez mais no turismo sustentável, cada vez mais em abraçar de forma digna e propor desenvolvimento com parcerias em projetos que abracem o nosso pequeno comerciante, que abracem o setor empresarial da cidade. E a revisão do Código apontou tudo isso. A revisão do Código apontou, por exemplo, que nós precisamos ter os serviços que são prestados aqui com o ISS, o Imposto Sob Serviço, retido aqui, porque não ficava. E nós vamos continuar trabalhando em cima disso. É inadmissível, o município tem um orçamento de 218 milhões, 170 milhões de verba carimbada e 30 milhões gerada por nós. Uma cidade que tem um potencial gigantesco, mas só geramos 30 milhões por ano. 170, verba carimbada. Fundeb, SUS, SUAS, está na hora de se reinventar. Está na hora de pensar numa reforma administrativa e numa gestão eficaz. Obrigada, senhor presidente. Se o senhor primeiro-secretário vai fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Espírito Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. A ausência justificada. Vereador Geomiris da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Geomiris Genilson Drummond de Pina. Vereador Joice Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador José Márcio Moreira dos Santos. A ausência justificada. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Presente. Feita a chamada no número regimental, senhor presidente. Está vendo o número regimental. Reabra a presença da sessão. Em nome de Deus. Solicito o primeiro-secretário a fazer a leitura. Deu dez minutos para a Joice. Questão de ordem, presidente. Pode sentar na sessão? Questão de ordem, presidente. Pode sentar na sessão? Independente de eu estar na sessão ou não. Questão de ordem. O Genilson está finindo. Se é cinco minutos, pode ter que ser para todos. Questão de ordem, vereador. Desculpa até me exceder essa questão de ordem, senhor presidente, mas o vereador Genilson falou oito minutos e cinquenta. A presença do vereador Leandro Pereira dos Santos. Com todo o respeito, eu gostaria de ouvir a vereadora Joice o dia inteiro, porque não tinha problema. Só para respeitar o tempo de cada um. Está respeitado. A V. Exª só olha o tempo dos outros. Quando a V. Exª fala o tempo, oito minutos, a V. Exª não repara. Mas olha só, não estou em discussão disso, não. A assistência está aqui para ouvir coisas boas. Vamos lá, vereador. Está escrito? Vereador Messias Carvalho, a ter seu tempo regimental é de cinco minutos. Tem um projeto, rapaz. É para votar. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, internautas, bom dia. É, nesses cinco minutos que antecedem aí a votação do crédito, rapidamente, senhor presidente, eu quero aí na mesma linha do discurso da vereadora Joice e de V. Exª, a vereadora Joice muito bem pontua aí o trabalho desenvolvido por esta casa, que muitas das vezes se critica, até em muitos aspectos, a gente entende a crítica, mas o fato é que essa casa tem dado uma contribuição muito importante para os rumos que entendemos a cidade tem que tomar. tomar. Nessa legislatura, nós votamos leis importantíssimas aqui. Votamos o plano municipal de saneamento básico. Búzios já tinha aqui uma concessão dada a Prolagos. Búzios, muito criticada essa concessão, mas Búzios não tinha um plano municipal de saneamento básico. É como se, com os olhos fechados, às escuras, ou é como se se assinasse um cheque sem tal valor ali descrito e se desse isso na mão da Prolagos. Porque a base de tudo é o município ter o seu plano de saneamento, que nada mais é do que o município fazer uma análise, fazer um levantamento das suas necessidades de saneamento básico e estabelecer por lei o que o município entende sobre o saneamento e que soluções devem ser dadas para esse problema. Então, hoje nós temos isso. E foi esta casa que votou essa lei. Também esta casa votou o plano de mobilidade urbana. Também é um plano importante para a nossa cidade. Um plano que trata da questão da mobilidade, que é um problema. Nós temos uma cidade que tem uma península com graves problemas de mobilidade, excesso de veículos, falta de calçadas, falta de ciclovias. E, finalmente, esta casa também, nessa legislatura, votou o plano de mobilidade urbana. Ah, mas e aí? O que já se fez sobre isso? Bom, esse é o passo adiante, que não é um passo de um dia para o outro. Temos a lei que estabelece essas duas políticas importantes e agora estamos prontos para dar andamento a isso, transformando o texto da lei, transformando as diretrizes estabelecidas na lei em projetos, em ações executivas que vão transformar a nossa cidade, que vão garantir uma melhor condição de vida, uma melhor qualidade de vida para a nossa população. E isso já está acontecendo, já temos sinais indicativos de que aquilo que nós já aprovamos nesta casa está acontecendo, ações já estão acontecendo. Uma lei importante que votamos para a Rasa, a região da Rasa Vila Verde, a criação, aliás, lei que vamos votar, vereador Lohan Silveira. Não votamos ainda, porque assim como o plano de saneamento, assim como o plano de mobilidade, a lei que estamos para votar, para criar uma área de especial interesse, que vai garantir a instalação de equipamentos importantes, que tem a ver com a mobilidade urbana, que é o banco, que é o posto de gasolina e outros equipamentos que vão poder ser executados na região da Rasa, garantindo uma condição de serviços, de atendimentos àquela população, sem que ela tenha que se deslocar para a nossa península, isso aí beneficiando a condição de mobilidade urbana. É uma lei, repito, que como as outras que já foram votadas, essa não foi votada ainda, porque tivemos um entrave aqui nesta casa, porque na comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo vereador Felipe do Nascimento Lopes, nós aqui não vamos entrar no mérito, mas fato é que quando lá chegaram essas leis, tanto do saneamento básico, tanto da mobilidade urbana, tanto da criação de uma área de especial interesse para garantir uma melhor condição para a população da Rasa, Vila Verde e adjacências. Fato é que lá naquela comissão essas leis pararam, ficaram meses paradas e nós tivemos que ter a intervenção da presidência da casa para que elas viessem à votação e fossem aprovadas. Então, senhores, eu quero deixar claro o seguinte, nesse momento da vida da nossa cidade, nesse momento que vamos para as urnas, para eleger o prefeito para mais quatro anos, para eleger vereadores que vão retornar a essa casa ou que vão vir para essa casa para legislar por quatro anos, eu quero dizer o seguinte, hoje não se pode propor algo para o amanhã sem que ontem tenhamos perdido a oportunidade de fazer aquilo que poderia ter sido feito. Então, hoje não dá para propor para amanhã aquilo que tivemos a oportunidade de fazer ontem e não fizemos. A população não vai aceitar esse tipo de proposta. Outra coisa, também não podemos permitir que a especulação imobiliária interfira no processo político da cidade. Já tivemos aqui ocasião em que a especulação imobiliária tentou pautar as ações políticas, as ações do poder legislativo e do próprio executivo no que diz respeito às ações necessárias para o desenvolvimento da cidade. O desenvolvimento da cidade passa, sim, pela questão imobiliária. O desenvolvimento da cidade passa, sim, pela geração de emprego na construção civil, mas não passa por uma especulação imobiliária perversa que só quer ganhar dinheiro ocupando de maneira agressiva o nosso território. E isso nós não podemos permitir. Então, nós temos aí nas candidaturas presentes para prefeito da cidade personagens que representam esses interesses. E também, senhor presidente, não podemos permitir que vereador da casa que se apresenta como candidato a prefeito atue nesta casa no sentido de travar medidas que não são de governo, são medidas para garantir políticas públicas para nossa cidade. Então, nós não podemos também permitir que essas candidaturas avancem. Concluindo, senhor presidente, o nosso entendimento é que, nesse momento, é necessária a continuidade, é necessário o avanço, é necessário seguir em frente para continuar mudando e mudando para melhor, atendendo as demandas da nossa população como um todo. E não ficarmos aqui nesta casa pautando situações eventuais, situações individuais, questões de momento na saúde ou na educação, problemas que sabemos acontecem para essa ou para aquela pessoa, nessa ou daquela questão, questões pontuais, eventuais. Conclui, vereador. Mas, num todo, nós temos que afirmar que a cidade está seguindo adiante na saúde, na educação, nos serviços públicos e, por isso, repito, vamos continuar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Solicito, primeiro-secretário, a fazer eleitor do parecer do projeto de lei do prefeito Municipal. Projeto de lei de número 90 de 2016, parecer conjunto às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, reunidas por força do requerimento de urgência especial de número 20 de 2016, constataram que o referido projeto dispõe sobre autorizar a abertura de crédito adicional especial no valor que menciona. O presente projeto está de acordo com o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, portanto, a proposição é constitucional, pois trata de matéria de interesse local. Quanto à redação final, o projeto de lei atende ao disposto na Lei Complementar, número 95, de 1998. O projeto de lei está de acordo com o artigo 165 da Constituição Federal e artigos 40 e seguintes da Lei 4.320, de 1964, na medida em que é utilizado excesso de arrecadação para a criação de novo crédito. Por se tratar de recurso proveniente de medida compensatória ambiental, valem algumas considerações. As medidas compensatórias existem para equacionar os impactos de atividades e empreendimentos, compensando o meio ambiente e a sociedade pelas perdas causadas. Tal entendimento tem respaldo no artigo 225 da Constituição Federal e no artigo 54 do Código Ambiental de Armação dos Búzios. Ademais, a Lei 701, de 2008, em seu artigo 3º, inciso 7, versa que as compensações financeiro-ambientais constituem recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Portanto, a destinação do numerário para projetos inseridos dentro do mesmo não só é correta, mas também devida. Tendo em vista o acima explicitado, opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 090-2016, ao parecer, Armação dos Búzios, 27 de setembro de 2016, pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereadores Geumires da Costa Gomes Filho, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, pela Comissão de Finanças e Orçamento, vereadores Lohan Gomes da Silveira, Messias Carvalho da Silva e Geumires da Costa Gomes Filho. Feita a leitura do parecer conjunto ao projeto de lei número 090-2016, senhor presidente. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade, não haverá uma tratada do expediente da hora do dia, essa presidência encerra a presente sessão. Em nome de Deus a todos, um bom dia e um bom final de tarde. Obrigado. 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 Obrigado.